Música Numa das regiões mais belas do Rio Grande do Sul, escondida na serra, tem uma cidadezinha bem pequenininha, onde a gente já chega se encantando com o caminho. Feito de uma natureza, às vezes delicada, às vezes grandiosa, mas sempre exuberante. Música A arquitetura, parte da identidade de seus moradores, descendentes de italianos, exibem uma casa mais linda que a outra, rodeadas por roseiras e erguidas entre parreirais que sobem e descem montanhas. É esse o cenário de uma das cidades mais novas do Brasil. Ela ainda não tem nenhum ano e abriga menos de mil famílias. É Pinto Bandeiro, uma cidade que não tem bairro, é zona rural ou centro. Ou melhor, centrinho, onde tem apenas 250 famílias. E praticamente todas vivem aqui, nas casas, ao redor dessa praça. Vivem uma vida tranquila, sossegada, rotina conhecida, como a dona Lidia, de 71 anos, que trabalha na pequena loja da família, falando do jeito que eles mais entendem, o dialeto italiano. Ao meio-dia, é sempre assim. As portas fecham e ela só precisa subir alguns degraus para ir almoçar, em casa. E com o tempo de preparar, um belo cardápio. Colenta, frango com batata. E aqui? Rabit com radite. É amargo esse radite? Não. Esse é o almoço? Esse é o almoço. O que mais vai ter ali na mesa? O almoço são queijo e um cachorro fraco. Pinto Bandeira fica bem pertinho de Bento Gonçalves, município do qual se emancipou em janeiro desse ano. E o primeiro prefeito fala das vantagens de ser independente. Os investimentos, as receitas, elas vêm diretamente para o município do Pinto Bandeira. E são investidos diretamente aqui. Isso faz com que o município se desenvolva, fortaleça e acabe contribuindo para o desenvolvimento regional. Mas ele tem desafios pela frente para melhorar a estrutura da cidade. Aqui existem apenas duas escolas. E como são poucos habitantes, nenhum hospital. Tem médicos e ambulâncias que, em caso de urgência, levam o paciente para Bento, a 12 quilômetros de distância. E o lazer aqui, só mesmo, a conversa fiada na praça. Mas a promessa de sucesso está na riqueza que vem da terra. A renda per capita por aqui surpreende. É de 60 mil reais. Enquanto a de uma grande cidade como São Paulo, é menos de 40 mil. O segredo está aqui. A maioria dos habitantes vive na zona rural. São 650 famílias, segundo dados do IPGE. Nos pomares, há uma variedade de frutas, mas é o pêssego que tem a maior produção. São 18 milhões de quilos por ano. É o maior produtor de pêssego de mesa do país. Mas a cultura mais importante faz parte de uma tradição centenária. As primeiras mudas foram trazidas da Itália pelos imigrantes e acabaram cobrindo boa parte dessas terras. Hoje em dia, para qualquer lado que a gente vire, os nossos olhos sempre vão encontrar um vinhedo. Famílias inteiras vivem do cultivo da uva. E colhem 29 milhões de quilos a cada lã. Como a família Detone, Maria Aurora, 78 anos, teve oito filhos. Todos trabalham na propriedade. Nas horas de folga, ela faz tranças com palhas de trigo, que serão transformadas em chapéus. A Nora e a neta assam o pão. E o seu Ernesto, orgulhoso, mostra os queijos que faz. O queijo da Polônia. Quanto pesa ele? 5,5 kg. Quantos litros de leite precisou para fazer esse queijo? 55 kg. Tudo isso? 55 litros? 55 litros. E demora muito? Dá muito trabalho? Dá trabalho, porque se não trabalha, não tem nada. Para aguentar o trabalho, de sol a sol, um banquete de comida simples produzida por eles, sem agrotóxicos. Uma delícia! Esse é o brodo, feito de galinha, tem uma massinha dentro. Muito gordo. E esse é amarelo, que parece ser bem light. Portaia. Isso é portaia. É omelete, é omelete. Ah, é como se fosse uma omelete. O que vai aqui dentro? O que vai dentro? Ovo e queijo? Bem? Um pouquinho de banho. Um pouquinho de banho? Está aqui o banho, olha aqui, ó. Está gostosa? Muito! Na zona rural também estão as premiadas vinícolas. São dez que produzem os chamados vinhos de montanha, numa altitude de 800 metros. Há mini estações de meteorologia em meio aos parreirais e máquinas que provocam ventos quentes para evitar pragas. Em alguns vinhedos, essa técnica reduziu em 80% o uso de defensivos químicos. Os vinhedos também proporcionam um encontro com a natureza que faz muito bem pra gente. É um mundo verde rodeado por roseiras cor-de-rosa. Vai dizer que não é um encanto. E ainda por cima, são perfumadas lindas. É um trabalho ao ar livre, você tem contato com a natureza, com os pássaros. Recentemente estava ouvindo os quero-queros. Mesmo esse trabalho parece ser mais duro, mais braçal, ele se torna prazeroso de se realizar. Produzir vinhos tranquilos, sem borbulhas ou espumantes, é mais do que um negócio por aqui. É uma arte que exige paciência e dedicação. Essas garrafas estão aqui há 15 anos. Cada uma custa 700 reais. Mas o que torna a região de Pinto Bandeira uma das melhores do Brasil para a produção de vinhos e espumantes? Nós temos que considerar que Pinto Bandeira tem uma altitude, tem uns terrenos específicos melhores, terrenos que são bem drenados e o clima. Não é por nada que alguns dos espumantes produzidos aqui colocam Pinto Bandeira em quarto lugar, numa lista seleta do mundo. Então, não faltam motivos para comemorar. Delicados que são, deram a minha missão de abrir um espumante da forma mais representativa de conquista, o Sabrat. Pinto Bandeira. Pinto Bandeira.